Oi meninas, tudo bem? Sou a Tayane, estou gravando esse vídeo pra falar minha experiência usando há alguns meses o gota peruana rosa, que hoje já é queridinho, né? Eu fico assim, dessa como com pouco tempo esse produto já estourou e é super conhecido. Quando eu comprei, pra vocês terem ideia, não tinha vídeo nenhum, não tinha muita informação, então eu falei, bom, agora depois de usar eu me sinto já segura, confortável, vou falar minha experiência, né? Como foi pra mim. Bom, como eu conheci o gota peruana rosa? Gente, vocês vão achar muito engraçado, mas foi num churrasco, sabe aquele momento do churrasco que fica os homens bebendo num canto e as mulheres futricando ali no outro canto? A gente tava tomando caipirinha ali entre as mulheres e aí sempre só, sempre acaba surgindo, né? Assunto de relacionamento, casamento e aí uma colega falou que tinha conhecido o produto, umas gotinhas que tinha melhorado muito o relacionamento, que tinha apimentado e uma coisa que eu fiquei assim, muito surpresa foi que ela falou que até a TPM dela tinha melhorado. Eu falei, bom, é isso que eu preciso, porque na minha TPM eu fico destruída, né? Ficava, porque assim, o gota peruana rosa me ajudou muito, né? Tem me ajudado. Eu fiquei curiosa, eu fui pesquisar, ela me mandou o link de onde ela tinha comprado e eu vi que tinha garantia, né? Eu falei, então eu vou comprar, se funcionou pra ela, que é uma pessoa que eu confio, que tá ali comigo no dia a dia. E falou que é bom, vou comprar também, na pior das hipóteses, se eu não gostar, eu devolvo. Eu fiquei bem tranquila porque era um produto natural, né? Então, assim, quando é um produto natural, a gente se sente mais amparado ali, aquela questão da saúde. Comprei, foi super tranquilo, gente. A gente comprei numa quinta, na segunda já tava aqui em casa. Veio tudo certinho, embalagem discreta. Eu falo discreta porque, assim, meu marido sabia que eu ia comprar. Então, foi super tranquilo. Mas tem pessoas que têm vergonha de comprar produto assim, né? Que vão apimentar a relação. A pessoa tem algum tipo de vergonha, algum bloqueio ali. Então, vem numa caixinha discreta, isso é bem bacana, foi bem positivo. Bom, eu estou indo pro quarto mês de uso, gente. Eu só tenho a agradecer o Gota Peruana Rosa. Por quê? Com o estresse do dia a dia, a gente sabe, né, gente? Bom, eu sou casada, mas tô dando um relacionamento longo, né? Eu e meu marido, a gente já tá indo pra 11 anos juntos. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o tempo de relacionamento, com idade. Hoje, existem tantos fatores, né? Que fazem tudo cair na rotina, é estresse, às vezes é filho. Então, assim, se a gente não cuida do nosso relacionamento, as coisas vão esfriando. E aí, daqui a pouco, cada um vai pra um lado. Enfim, coisas terríveis acontecem. Então, assim, pra mim, pro meu relacionamento, foi muito bom. Foi uma loucura, assim. A gente tá se sentindo... Eu fico até um pouco tímida de falar, mas, bom, aqui é de mulher pra mulher, né? Acho que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo são mulheres. Então, assim, pra gente, tá sendo muito interessante. A gente tá se sentindo super jovem, não tem hora, sabe? E tá sendo muito bom mesmo. Como foi bom pra mim, né? Pra mim, pra minha esposa, pro nosso relacionamento. Eu falei, bom, eu preciso que mais pessoas saibam disso. Só um alerta, tá, meninas? Quando vocês forem comprar, eu vou até deixar o link aqui embaixo, que foi o mesmo que a minha amiga passou pra mim, que eu comprei. E eu descobri até que esse link é direto da fábrica, né? Do produtor. Então, é bom, porque ele já garante a questão da garantia, da segurança, da compra rápida. Porque, assim, agora que eu tava pegando algumas informações, só confirmando antes de fazer o vídeo pra vocês, pra não falar nada errado, eu vi um monte de relato de mulheres falando que comprou produto falso, que o produto não chegou, que a embalagem que viu no site era uma cor, quando chegou era outra. Então, assim, fiquem espertas, tá? Não comprem produto falso, não coloquem a saúde de vocês em risco. Eu vou deixar o link aqui, é bem tranquilo, tá? Comprou, depois de alguns dias já chega. E aí, o que eu vou pedir pra vocês? Comprem, depois vocês vêm aqui, comentem, me falem o que vocês acharam. Eu acho que vai ser bem positivo, assim como foi pra mim. O custo-benefício, gente, é muito bom. E aí, o custo-benefício, gente, é muito bom.